Fala aí seus verbos, como cês tão? Tudo na paz? Trazendo hoje pra vocês mais um game de FNAF que eu achei aí pela internet Cês conhecem aquela saga de jogos.ez, né? Jogos do mal, jogos bizarro Imagina um jogo de FNAF.ez Se você gostou dessa ideia, muito obrigado pelo seu like Muito obrigado também pela inscrição no canal, se for novo por aqui Trazendo hoje pra você, Fred.ez O que parece ser o jogo mais macabro ainda da versão de FNAF No menu tranquilo, eu diria, comparado com Madness, it's normal for us A loucura é normal para nós Madness, it's normal for us Eu posso pular, eu posso correr Eu não posso fazer nada Meu Deus do céu, filha da puta Calmou, mano, calmou, velho Gente do céu, a primeira me pegou desprevenido, calma O cara tá olhando pra gente ali, brabo Gente do céu Olhou pra mim, mano, e se eu voltar? E se eu voltar? Você vai olhar pro outro lado de novo? Eu quero ver de tudo, eu quero ver de tudo Normalmente esses jogos são bem curtinhos Então vou tentar explorar de tudo no game Ele só fica daquele jeito mesmo e dane-se, né, mano Que isso? Eu saí da tela Calmou, calmou, deixa eu voltar 3, 2, 1 É, eu não voltei não É, alô Eu acho que eu caí do mapa Calma aí, mano Começamos com o pé esquerdo Deixa eu começar esse daqui Agora sim, ó E eu descobri que shift Eu vou pulando, ó Eu vou pulandinho Continua indo Vai dar um astremelique vermelho aí na tela Que vocês estão ligados Eu sou o Foxy Ou o que aparenta ser o Foxy Sei lá, mano Pelo menos eu tenho uma Uma perninha de pau ali Vocês estão vendo? Aí chegando aqui no cantinho O que que rola? Tá, agora tem umas paredes aqui, ó Eu pulo no shift Tá, prelo Agora eu pulo alto, mano What the fuck, man? Ok, ok, aceito O Azul I Spin? Como é que é? Eu sou um hand spinner? Continua Pulei Eu não sei o que ele tá falando Perdão, se você sabe Comenta aí embaixo Que eu não faço ideia Ele tem dois dentes? Ele tem os dentes de fora E os dentes de dentro? What the fuck? Eu acho que eu nunca reparei Essas coisas animatronques, mano Vai, vai Sai pulando Pulei 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 Ele não vai olhar pra mim Ah, moleque Muito legal ele olhando pra gente, velho É mó bonitinho Ah, era pra eu estar com medo, né? Ah, legal, legal, legal Tem um monte de espinho What? E esse pulo aí, meu senhor? What is the deal, man? Olha o tamanho desse salto, Clã Isso aqui é um jogo de qualidade É isso que vocês... Eu caí no espinho e o jogo fechou Ah, é um jogo incrível, né, mano? Eu caí lá no espinho E o jogo simplesmente me largou E falou assim Dane-se, recomece O meu pulo vai ficando cada vez mais alto Vocês tão vendo? No primeiro mapa Eu só dou essas puladinhas aqui Tô parecendo um pintinho ciscando Lá vai ele, olhou pra mim Cara, essa olhadinha é muito massa, velho É real A próxima a gente tem que pular aqui nas paredes Bota pra cá Jota pra cá Jota não, joga Tum 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 Chegando aqui no problema Que são essas porcarias De, 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 de Eu morri de novo NÃO Filho da puta Toda hora eu preciso ficar recomeçando Desde o zero, mano Você morre o jogo fast Você abre e você começa Desde o zero E esse cara parece uma lesma Porque ele é rápido no Sinaf Ele é totalmente lento nesse, né, Fox? Greta de jogo, mano É por isso que é pontesia É por isso que dá medo Porque o jogo é tão ruim que te dá medo Olha pra mãe, ô escroto Ó lá, de novo Cheguei aqui Agora eu preciso fazer o Jumpers Da forma mais segura Impossível Aí, 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 fiz Agora o próximo Eu mando o Jumpers pra cá Mas não posso Tocar na paredinha Mando o Jumpers Ok, 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 ok Socorro Mano, o medo de morrer é grande Porque senão eu começo Desde o céu Meu Deus do céu Eu vou morrer Ai, não morri não Cara! Vamos, ó Foco aqui agora Foco aqui agora Que o salto vai rolar Se liga, se liga 3, 2, 1 Primeiro salto Perfeito Primeiro salto Padrão Padrão da Leandro Santos Segundo salto Peraí, peraí Não vai rolar Não vai rolar Não vai rolar Não vai rolar Calma Eu me recuso a recomeçar Esse jogo desde o zero Vambora, vambora Aqui, aqui, aqui Aqui, pelo amor de Deus Ok, ok Não faço ideia Do que aconteceu ali Eu só sei que eu morri Com uma tela vermelha E do nada, mano Olha lá, velho Do nada Tá começando a ver As telas vermelhas bem mais Será que o jogo Realmente tá vendo O meu PC ou algo Não é, não é possível Não é possível O jogo tá começando A ficar creepy Eu não vou negar Aquele susto Bom Eu não sei se era Pra acontecer ou não Mas sei lá, men Sei lá, velho Vamos lá, de novo, de novo Pra vitória acontecer legal Vamos vencer legal Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Parte pra cá Perfeita Mete o jumpa de novo Pulando, pulando, pulando Pulando Consegui Agora, ó Agora, ó Agora, ó Socorro Foco, Roberto A gente vai vir pra cá Se você ficar ali Olha a perninha como fica Olha a perninha Ok, ok, ok A gente vai pra esquerda Eu vou pular E depois vou pra direita Eu acho um bom plano Nossa senhora É um plano sensacional, não é? Olha lá Aqui é só ir pra frente Full frente E depois controlar a descida Ok Vou dar um passo pra esquerda Pular e depois pra direita Que aí eu disse Nossa, é isso Vem total pra esquerda Mete o jumpa Eu morri, né? Morri não, morri não Morri não, morri não Ok, ok Esquerda E agora segue reto Pelo amor de Deus Beleza, passei Ponto pra grifinória Olha pra mim Ai Ok, ele olhou pra mim Tamo bem Eu acho que depois isso aqui acaba Normalmente os jogos pontos Z São muito curtinhos Tá, ainda tem mais Mas aparentemente é a mesma coisa Joga pra esquerda Depois aqui pra direitinha Perfec Ai Mano, mano Eu não quero morrer de novo Não me faz morrer de novo Please 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 Vem aqui Esquerda Joga direita Santa madre Deu certo Puta vida Deu certo Vem aqui pra esquerdinha Mete o jumpa Nossa Esse pulo aqui é complicado Esse pulo Esquerda Ok, bateu Continua pra direita GG De prima Peguei a mania Já era Já era Aquele ali é o Ifred De... Vai Mano, eles olhando pra mim É muito bizarro Mano Parece que tipo Ah, pode ir, velho Você passou por mim Tamo bem E agora Qual que é o meme? Oh What? What? Ah, eu preciso apertar espaço nele É essa a ideia? Eu não... Que? Eu vou morrer Eu não vou conseguir passar isso Eu não sei nem o que eu tô fazendo E eu só sei que ele tem vida ali embaixo E tem um tempo ali na esquerda Eu não sei o que eu faço É... Eu morri? Não, tô bem É... 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 Não Beleza, ele bugou meu Fox Ok, voltei a vida Eu juro que eu não sei o que eu tenho que fazer Me ajudem Um segundo Acabou O jogo fecha Beleza, já passei esse nível aqui de novo Vai chegar lá e eu vou simplesmente pressionar espaço E não vou soltar Ok, ok, ok Tá funcionando Mas o que que esse... Esse negócio de barra quer dizer, velho Eu juro que não faço Não sei a diferença que faz Ficar aqui, ó No azul ou não Tô pressionando espaço E não tô soltando Da última vez eu tava apertando espaço sem parar Dessa vez... Mano, de qualquer jeito, velho Latão e o bugado aqui de novo, ó Latão e o bugado de novo Relaxa Eu sei que essa musiquinha Ela é de veras legalzinha, vai Eu não vou criticar a musiquinha 14 segundos Eu tô com 5.900 Será que esses brancos Era pra matar a gente? Porque se fosse... Nossa, aí sim ia ser difícil Sério Mas eles não fazem nada, velho Pera Ah não, é minha vida sim Aquilo ali não é um tempo Ah Aquilo não é tempo É essas pontas brancas aí me batendo, velho Nossa, como eu fui burro Gente, desculpa Eu fui a pessoa mais estúpida do game Eu achei que aquilo ali era tempo Cada vez que elas me batem Eu perco um ali na barra branca Meu Deus do céu, velho Agora eu tenho 100 de vida pra continuar 2.800 pontos Santa madre Eu descobri só na metade do boss Não deixa eu tocar, não deixa eu tocar Morri 5 de vida 1.400 pontos Vai vir uma barra branca ali da esquerda A gente pula pra cá de novo Vai, pega aqui o cantinho 900 800 810 700 Meu Deus Eu tenho 5 de HP, mano 5 de HP é um sonho 60, 74, 100 0 Acabou E aí Fica a visão do Fredão te olhando E... Literalmente o jogo fecha É incrível Basicamente se você morre O jogo fecha Se você acerta O jogo fecha Se você perde pro boss O jogo fecha Se você ganha do boss O jogo fecha O que vocês acharam desse vídeo aí De Fred.ez Foi perturbador? Foi alguma coisa? Comenta aqui embaixo Que eu tô lendo cada um de vocês É sério Eu tô lendo todo dia Muitíssimo obrigado pela sua presença Espero ter dado algum tipo de risada Ou susto Sei lá Vai saber Esse jogo é mó estranho Muito obrigado mesmo Nos vemos na próxima Até lá Um abraço do Bamberto E fui